Opa e aí, bora lá continuar aqui com o vídeo do Far Cry 3 né, hoje eu vou dar uma priorizadinha nas missões secundárias do jogo Bom, eu vou alertar o Huyte, espere uma corrida, venha em seu caráter e se apresentem na porta para sua companhia Para lá, bicho Piloto já não é bom Nossa, minha vida, estou quase morrendo, velho Descura aí, filho Rapaz, os caras me viram lá na frente, ó E volta, e volta ainda, hein Para arrumar a confusão Vai fora Nossa Nossa É, eu acho que é lá para cima, velho Bom que amanheceu Venceu Sai Dá para estourar o portão? Dá Menos mal Menos mal É Oxe Os caras se mataram, velho Que viagem, mano Ei, tem um curso aqui Tá ali, tá ali, ó Sai, 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 sai Sai, 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 não Olha a missão desse carinha aqui Denis? Mota a admissão aí. Balpátio de conserto de navio da ilha. Ou de carro? E essa música aí? Vai lá comigo! Ei, 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 ei. Rapaz, ainda agora passei aqui e não tinha ninguém. Que velho! Tá, meu, é muito caro aqui, velho. Tem um ali, tem dois lá. Não, tem três ali. Tem mais alguém pra cá? É sério que tem que ter uma cobra aqui, velho? Pior disso tudo que eu ainda tô com um fuzil. Mas será que eu consigo rebentar geral ali? Deixa eu ver lá. Deixa eu ver o que que dá aqui. Ah, mas ninguém me viu, tá valendo, hein? Vamos, vamos. Vou rebentar daqui, velho. Vou rebentar daqui, velho. Ainda não me viu. Eles não sabem onde botou. Eles não sabem onde botou. Hihi! Tem munição ainda? Tem nada. Vamos esperar a poeira abaixar. E aí a gente vai. Vem, pode vir. Vem. Vem, filho. Vem. Vem. Você conseguiu isso? Vamos lá, o que eu faria? Eu quero que um trabalho pra perto da cobra E aí Eles num vai velho Mas tá bom, tem menos gente agora Agora tá soltado a hora Não ali eu matei, parece que tá parado Não, tá não, tá se mexendo Tá viva ainda Isso aqui vai Será que ele vai lá na cobra? Será que a cobra fica ele? Será? Toma O que? Ai, 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 ai. O problema é que a cobra sai do caminho. Tá ótimo. Essa cobra aí, fi. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Bora. Tem que ter que tirar foto do corpo aí, né? Tem alguém quase me vendo aí, velho. Na moral. Tem que tentar pegar isso aqui primeiro? Tem que ter que tirar foto do corpo? Tem que ter que tirar foto do corpo? Não. O que está indo para o outro lado? Vamos pegar ele agora. Ele está construindo um! Contexte os dois outros! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar esse cara aqui agora. Esse cara é alruchador. Esse lugar está ficando um pouco demais. Vamos lá! Eu não consegui marcar esse cara aqui. Eu tenho algo! Eu tenho algo! O que você acha? Você acha que é aquele Snow White? Mas esse é o seu último cara! Você não pode escapar de mim Snow White! Ele tem dois deles! Eu sei que você está por aqui em algum lugar, Jason! Jason! E ele sabe que é o Jason! Ele tem dois deles! Ele tem dois deles! Onde você está, Snow White? Ele tem quatro depois! E ele tem um grande inimigo! Mas ele tem dois inimigos! Ele tem três inimigos! Pronto, filho. Tira a foto. Não pode falar, tem que ir. Eu vou para o meu caminho para vê-lo agora. Tchau, alígator. Hork, Hork, vigilância rigorosa mostra que Hork é um capitão de barcaça, entrevistas diretas mostram que apesar de ser um americano expatriado, ele não sabe o nome dos últimos presidentes nem a letra do hino da bandeira estrelada, análise, trata-se de um criação com poucos altos e baixos que está vivendo na ilha com a única intenção de se tornar um nativo. Ah! Também tem os macacos. Tô volando. Aqui é um carro. Rapaz, cobre, eu não vou te matar porque você me ajudou. Ah, Young está a outra missão dele, tá aqui para baixo, perto da outra missão principal. Mas eu vou lá na torre. Eu tenho que passar na loja e vender os itens. Ah! 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 Ah não, ah! 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 Ah... Ah! Uh! Opa! Vamos aqui ai! Alguém quase me viu! Acho que era um animal! Eita aqui é um poço avançado, aqui é um poço avançado! Não quero fazer isso agora não! Tem porco aqui, mas já valei! Valeu que eles não atacam! Senão ia dar ruim, ia ter trocação de bala! Caramba, cai ruim pra caramba! E agora pra chegar lá na torre? Demora pra caramba! Espero que ele suba aqui! Ah, não sobe não! Caramba Jason! Se ele for ali ele vai descer tudo! Bora! Ele não vai velho! Ah! Deixa essa torre ir pra lá! Deixa essa torre quieta! Deixa essa torre quieta! Tá valendo! Vou pegar essa daqui ó! Acampamento é! Isso é louco! Senão tem que dar uma maior volta pra chegar ali meu! Demora pra caramba! Garanta natureza para ver melhor as plantas ao seu redor! Ué! Tá louco! Cara o quê? Cara o quê? Cara o quê? Cara o quê? E dança! Fazer essa outra dele aqui ó! Pegar o buguezinho! Puxa! Vai! A roda ficou presa! Um poste! Vamos! Botar caminho aqui ó! Já tô vendo uma torre daqui! O que? Mas é que é um custo avançado? Mas é que é um manguezal Pô, já pensava que tinha matado todo mundo atropelado ali, pô Você tá doido? Pegar uns caranguejos aqui, ó Pô, os caras tão tretando com quem aqui, hein? Tô fora Pô, e tem um carro ali, hein? Ah, deixa quieto Tem alguém aqui em cima E aí, gente, dá uma carona aí Dá uma carona aí, pô Ah, deixa quieto Ah, deixa quieto Ah, deixa quieto Ah, deixa quieto Segura, segura, segura Eu vou nessa torre, vai, ó Pelo menos aí, ó Uma torre por vídeo Legal Arma montada Pô, o cara com uma arma daquela ali não me mata, pô Tem um planador aqui Tem um planador aqui Tem um planador aqui Tem um planador aqui E aí, ó Vou fazer tudo caminho de novo Não dá, velho, lá que o carro derrapa muito Foda, viu, foda, foda Todo trampo pode pegar o carro pra nada Bom, ruim subir essas torres, meu Aqui nós estamos até que é rapidinho, outras Demora do caramba Alguém acabou de chegar aí Não, 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 não Olha o corpo aí Nossa, eu tenho medo de cair Sobe Chegando, ufa Ainda bem que pra descer é rápido Bora, filho Sai Levanta Estrava Boa O que é isso Tem uma caverna ali, não Tá fechada Torre de rádio ativada Tem um carrinho ali pra nós Eu tô escutando os caras aqui Cadê? Cadê? Olha pra queda aí, filho É, olha Olha que pica É, que é, é bom demais, ó Que é isso Olha essa missãozinha aqui 45 segundos E olha E olha, e olha a ladeira E olha só na banguela aqui, ó Rapaz, gente Olha O que o jogo faz patrolar Vamos Acelera Acelera muito Boa Vamos Vamos lá Vamos lá Na missãozinha do Macaco Vamos Belistada Que é melhor, né Pra não ter que dar ruim É, parece que tem uma relíquia aqui, ó E tem mesmo Cadê? Ué Vai me dizer que é uma caverna aqui É, não tá aqui não Parece que deve ser alguma caverna que tem por aí, ó Alguma caverna por aí Depois eu tenho que descobrir Que eu tenho que pegar essas relíquias também Se perder o impulso já era Se perder o impulso já era Bora, bora Nossa Cadê a rapa aqui, você é louco Aqui é um posto avançado Tem um tigre ali Se eu tivesse com o meu arco e flecha, velho Dá pra até Dá até pra libertar o tigre ali Pra o tigre ir adiantando o esqueminha pra gente, né Eu não tô Aizou o esquema Já destravar o tigre ali, fi Tudo bem que o tigre não ia levar todo mundo, né Mas Já serve Ah, falta muito tubarão ali, bicho? Ah, precisa matar ele E por que você está whispering? Eu estava transportando com a planta Vou pegar a carne dele Como é que pega? Ah, mas não tem espaço Ah, não seja por isso Calma aí Calma aí Calma lá, fi Boçado Deficamento, decaça Pronto Vai pegar, pega, pega Esfala tubarão Sobe, 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 sobe Carteira reforçada Agora sim, hein Criação Carteira Pele de tubarão Pela de tubarão Olha, vai pra seis mil E fez o que? Couro Dou um chifre Isso é missão também Fechou, velho Vamos, como? Estamos bem Vamos ver essa missão aí Tá, hoje está aqui, ó Acabei de ter um carro aqui, né Depois eu tenho que começar em Tomar esses costos aí Tem habilidade, só libera ele E tem um troféu também que eu tenho que Tomar um custo avançado sem disparar o alarme Carro morre, não aguenta ele Mas também tem a estrada aqui, eu quero cortar a caminha Sai do carro, Jason Apaga, 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 apaga Ah, rapaz, não sei se tem motorista pior que eu nesse jogo, velho Você é louco. Nem sei o que pra fazer na missão. Ative o Herc. Ah, tem que achar ele. Tá perdido, hein? Eu tenho que clearar os privados antes de procurar o Herc. É, espera o restante. Aquele ali é ele, não é? É ele mesmo. Eu diria que vamos cair quem está fazendo aquele cara que continua. Eu só ouvi quatro caras. Eu tenho mais de mais de quatro. Ei, não se preocupe. Eu imagino que eu tenho cinco confirmados nessa ambrosia. Eles estão cairando todos os privados. Olha ele aqui. Será que dá bom? Pode vir, enfim. Estou armado mesmo. Segura, Fih. Segura, Fih. Eu já estou aí, ó. Fih. 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 O que? O que? O que? O que? O que? Eu vejo pessoas ruins, e a gente vai descer o que você está voando! O que? O que? Os rebeldes? O que? 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 Ok, estamos bem. Os caras do frente. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Se o corpo paga uma сделали e falarا! O H researchado em seu rpg? Ele essa grande sechasho mano? Faça umas tropantagem! Inscreva-se! Peraí? Apoio! Faz! Onde está o meu colo? Onde está o meu helicóptero? Onde está o meu helicóptero? Ainda não conseguiu matar! Helicóptero boa! Eles estão indo para a briga! Você acha que eles vimos? Você acha que eles não? O que? 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 O Nossa! O que? O que? Meu. A memória sendo explodida Right. They're shooting RPGs at Big Sally, man! Do something! Onde? We're in the water line! Oh, Abun! Bum! They're chasing the helicóptero! You think they saw? You think they didn't? They're chasing the helicóptero! Ele não explode não, ó. Oi? Ah, velho, você parou num lugar mal ruim, mano. Não dá pra ver ninguém aqui, ó. Se cura, você não tá se curando por quê? Tem um cara ali, só que eu não consigo ver ele. Segura. Tem um cara ali na frente, ó. Ah, aquele ali é meu Spar's. Meu, eu não consigo acertar o cara. Me fudeu o helicópter. Oh, cara. Tô com a caverninha, me fudeu. Tá puxando, tá puxando. Sai. Vai embora, porque eu me derrubo com você, hein. Para Deus, cara? Será que eu estou ficando sem munição? Eita, cara! Cai demais aqui, hein? Rapaz... E esses caras aí com essa metralhadora aí? Que diabos foi isso? Aumentou Segura Caraca 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 Let's go Shut up, I'm not Give me a minute here Alright, I'm sorry I felt emotional I would like to fuck Come on, man Put in a good room for me Yeah, right Awesome, awesome, yes Because I'm working on something big, man, but I need your help, like Mondo, okay? So go chill, do whatever it is, put yourself in a state of chill, okay? Then come back when you're ready to do this, okay? Don't come back till you're ready, man, okay? Don't forget me, bro Thank you Jason nasceu pronto, filho Jason é doideira Já é aqui a missão Já é aqui mesmo Então vou finalizando o vídeo por aqui Pessoal, no próximo vídeo eu já começo fazendo a missão desse carinha aqui de novo Forte abraço, falou e é nóis